Em um rio cristalino, cercado por uma floresta exuberante, vivia um ornitorrinco chamado Odi. Odi era um animal peculiar, com bico de pato, patas de lontra e cauda de castor. Mas o que o tornava realmente especial era a sua habilidade de mergulhar. Odi adorava explorar as profundezas do rio, nadando entre os peixes e observando os corais coloridos. Ele era um aventureiro nato, sempre em busca de novos segredos do mundo subaquático. Um dia, enquanto Odi mergulhava, ele se deparou com uma caverna escura e misteriosa. Curioso como sempre, ele decidiu entrar para ver o que havia lá dentro. A caverna era escura e silenciosa, e Odi precisava usar seus sentidos aguçados para navegar. De repente, ele ouviu um barulho estranho. Era um som baixo e metálico, vindo de algum lugar profundo da caverna. Odi se aproximou com cautela, seguindo o som até chegar a um grande salão. No centro do salão, havia um baú enorme, feito de madeira escura e adornado com símbolos estranhos. Odi nunca tinha visto nada parecido. Ele se aproximou do baú e o tocou com seu bico. No mesmo instante, o baú se abriu, revelando uma luz brilhante e um monte de moedas de ouro. Odi ficou deslumbrado. Ele nunca tinha visto tanto ouro em toda a sua vida. Mas logo ele percebeu que o ouro não era importante. O que realmente importava era a aventura de ter explorado a caverna e descoberto o baú. Odi fechou o baú e saiu da caverna, feliz por ter vivido mais uma experiência incrível. Ele sabia que o rio sempre lhe reservaria novas surpresas, e ele estava pronto para explorá-las todas. E assim, Odi continuou a viver sua vida de aventuras, mergulhando nas profundezas do rio e descobrindo os segredos do mundo subaquático. Ele era um ornitorrinco feliz e contente, que sempre buscava novas emoções e aprendizados. Odi e a borboleta perdida Em um dia ensolarado, Odi, o ornitorrinco vetureiro, nadava tranquilamente pelas águas cristalinas do rio. De repente, ele avistou uma borboleta linda e colorida voando entre as flores. Era a borboleta mais bela que Odi já tinha visto. Fascinado, Odi decidiu seguir a borboleta em sua jornada. Ele nadava pelo rio, desviando de pedras e plantas aquáticas, enquanto a borboleta flutuava no ar, dançando na brisa suave. A borboleta voou por um campo florido, subiu uma colina verdejante e finalmente pousou em uma árvore frondosa. Odi chegou até a árvore e subiu no tronco com suas patas fortes. Lá em cima, ele encontrou a borboleta pousada em uma folha, descansando suas asas cansadas. Odi ficou observando a borboleta por um tempo, maravilhado com sua beleza. De repente, uma rajada de vento forte soprou pela floresta, levando a borboleta embora. Odi ficou triste ao ver a borboleta se afastar, mas ele sabia que precisava fazer algo para ajudá-la. Ele desceu da árvore e correu para a margem do rio. Lá, ele mergulhou na água e começou a nadar o mais rápido que podia. Ele seguiu o rastro do vento, procurando pela borboleta perdida. Depois de nadar por um longo tempo, Odi finalmente encontrou a borboleta em um campo aberto. A borboleta estava fraca e cansada, incapaz de voar. Odi cuidadosamente pegou a borboleta em seu bico e a levou de volta para o rio. Ele a colocou em uma folha grande e a levou para um lugar seguro na margem do rio. Lá, Odi cuidou da borboleta, dando-lhe água e comida. A borboleta se recuperou aos poucos e logo estava forte o suficiente para voar novamente. Agradecida pela ajuda de Odi, a borboleta dançou ao redor dele por um tempo, antes de finalmente voar para longe, deixando um rastro de pó mágico no ar. Odi ficou feliz por ter ajudado a borboleta e por ter feito um novo amigo. Ele sabia que nunca esqueceria essa aventura e a borboleta linda que ele conheceu. Odi e o piquenique surpresa O sol brilhava forte no céu azul, enquanto os pássaros cantavam alegremente nas árvores. Era um dia perfeito para um piquenique no parque, e Odi, o ornitorrinco vetureiro, estava ansioso para se divertir com seus amigos. Ele já havia preparado um farto lanche, com sanduíches deliciosos, frutas frescas e um bolo de chocolate de dar água na boca. Tudo estava pronto para um dia inesquecível. Chegando ao parque, Odi encontrou seus amigos reunidos em um grande tapete debaixo de uma árvore frondosa. Havia a luna, a coruja sábia, o Tito, o esquilo tagarela, e a bela, a tartaruga paciente. Todos estavam muito felizes em se ver e começaram a conversar animadamente, enquanto Odi abria a cesta de piquenique e espalhava as guloseimas no tapete. Uau, Odi, você se superou hoje, exclamou Tito, seus olhos brilhando ao ver a variedade de comida. Está tudo tão delicioso! Sim, Odi, você é um cozinheiro de mão cheia, concordou Luna, mordendo um pedaço de sanduíche com gosto. E este bolo de chocolate parece divino! Bela, que comia devagar e com cuidado, deu um sorriso para Odi. Obrigada por nos convidar para este piquenique, Odi. É sempre um prazer passar o tempo com você. Odi ficou emocionado com os elogios de seus amigos. Ele adorava cozinhar e compartilhar suas receitas com quem amava. Para ele, a melhor parte de um piquenique era poder reunir seus amigos e criar memórias felizes juntos. Enquanto comiam e conversavam, Odi e seus amigos observavam as pessoas que passavam pelo parque. Havia crianças brincando, casais passeando de mãos dadas e famílias reunidas para um dia de lazer. De repente, Odi ouviu um choro vindo de um arbusto próximo. Ele se levantou e foi investigar, seguido de perto por seus amigos. Ao chegar perto do arbusto, eles encontraram um filhote de coelho chorando sozinho. Ele parecia estar perdido e assustado. Odi se aproximou do filhote com cuidado e falou com voz suave. Não chore, pequenino. Estamos aqui para te ajudar. O filhote de coelho olhou para Odi com seus olhos grandes e vermelhos e, aos poucos, a sua choradeira parou. Você está perdido, perguntou o Luna. Onde está a sua família? O filhote de coelho balançou a cabeça negativamente. Eu não sei. Eu estava brincando e me separei da minha mamãe. Bela pegou o filhote de coelho no colo e o acalentou com carinho. Não se preocupe. Vamos te ajudar a encontrar sua mamãe. Odi e seus amigos decidiram procurar pela mãe do filhote de coelho por todo o parque. Eles perguntaram a todos que encontravam pelo caminho, mas ninguém parecia ter visto o animalzinho. Já estavam começando a desanimar quando, de repente, Luna ouviu um som familiar vindo de um outro arbusto. Ela se aproximou com cuidado e, para sua alegria, encontrou a coelha-mãe procurando desesperadamente por seu filhote. Aqui está você! exclamou a coelha, abraçando o filhote com força. Eu estava tão preocupada!